Exúbio Exúbio Diz Ele Estou sabendo Electra Estou sabendo Como não Estivesse eu fora da conjuntura Dos meus mais caros Onde estariam os hóspedes? Responde-me O registro chega perguntando pelos hóspedes Que trazem A notícia da morte de Orestes Em casa Chegaram a sua cara Hospedeira E eles anunciaram que deveras Morreu? Não Não só por palavra Mas mostraram É possível Por evidência nos informar Os visitantes Mostraram Que o Orestes morreu Tem evidência disso? É possível sim Até a indesejável visão Muitas saudações Me dizes Inabituais Você não costuma Me saudar desse jeito Electra Saudações Se por sorte Saudável fosse Ordeno que abram as portas E exponham E exponham as vistas Alverem o Orestes O Orestes morto Sem que eu precise Usar minha força E eis que feito por mim Pois a tempo Tive o tino De servir Meus superiores Ó Deus Vejo visão Não sem reserva Decaída Não digo se Bendita preside Soltai todo o véu dos olhos Para que o parentesco Obtenha de mim Em pranto O Torrano observa Que nesse ponto O Egisto Assume uma pose De piedoso Para ele O Orestes está morto Ele está diante De Orestes morto E ele Diz que aquilo Não foi Bendita Não foi Punição dos deuses Aí diz Orestes Né Sem que Egisto Saiba que é ele É Rengitu Né Tem um corpo ali Coberto Isso não é meu Mas é teu Vir e saudar O aparentado É o mesmo Vai Aparece Orestes Na Egisto acreditando Que ele é o Anúncio O anunciador Da morte de Orestes E diz Descubra É uma peça Sobre Desvelamento Né O Orestes É aquele Que está Velado E E quando o Egisto Descobrir o corpo Vai ver Quem é Vai ver Que não é Orestes E E E Mas Mesmo assim O Orestes Será desvelado Porque O Egisto Saberá Quem é aquele Estrangeiro Que está diante dele Falando com ele Bem aconselhes Seguirei Seguirei Tu porém Se Clitinestra Está em casa Chama Chama Clitinestra Para ver O Orestes Morto Aqui com a gente Diz Orestes Eila Perto De ti Não busques Alhures O Temestre Está mais perto De você Do que você Pensa Oi Moe Que vejo Que temes Que negas De que varões Eu mísero Caí No meio Das redes Aí ele percebeu A armadilha Ele percebeu Que ali Está Clitinestra Morta Diante dele Não percebes Que há muito Vives com mortos Correspondente Igual Oi Moe Compreendo a palavra Pois que não é Senão Orestes O meu interlocutor Você Orestes Foi desvelado Para ele Assim que ele desvelou O corpo de Clitinestra Ainda que exime O Vat Erraste agora Perdi Mísero Mas permite-me Ainda Que breve Fala Aí Electra Intervém Não o deixes Falar mais Por deuses Irmão Nem alongar As falas Quando mortais Se misturam Com males Que ganho De tempo Teria Quem morrerá Mata O mais rápido E após matar Exponha Funerais Que ele parece Obter Por sorte Fora de nossa Vista Porque isso Para mim Seria a única Libertação Dos antigos males Mate o rápido Faça o funeral Dele Fora da nossa Vista Poderias Entrar Depressa Pois o combate Agora não é De palavras Mas de tua Vida Então Orestes Chama O Oregisto Para dentro Por que me Levas Para casa Se é Belo Este ato Pé de trevas E não te dispões A matar O Orestes Quer Trazer o Egisto Para uma parte Reservada Do palácio O Orestes Ele é Aquele que Estava oculto Até agora Mas ele Lida com Ele é aquele Que Saiu do oculto Aquele que Foi desvelado Né Mas Ele Está querendo Voltar Para o lugar Escondido Ele é Diferente De Electra Para quem Os mortos Para quem Aqueles que Estão ocultos Não tem Força Você vê Que Electra Quer que O Orestes Tire O O registro Da vista Já que Electra Pediu Isso O Orestes Quer trazer Egisto Para a parte Oculta Do palácio O registro Diz Se o que você Vai fazer É belo Por que você Pede trevas Porque O Orestes Está atendendo A um Desígnio De Apolo Né E que E que É uma É um É uma Uma Ação divina Ligada A morte Que se Faz Oculta Diz Orestes Não Ordenes Caminha Para onde Mataste Meu pai Para que No mesmo Lugar Morras Orestes Quer levar O Egisto Para o mesmo Lugar Onde Egisto Matou O Agamemnon O lugar Escondido No palácio O recesso No palácio Porque lá O lugar Onde você Merece Morrer É de todo Necessário Que esta Casa Veja Os presentes E futuros Males Dos Pelópidas Os teus Sim Disto Eu te sou Exímio Vat O Egisto Está dizendo É necessário Que a casa Retomar Essa história Dos Pelópidas Me levando Para onde Eu matei Agamemnon O Orestes Diz Sim Porque Matar O Egisto Lá É uma forma De interromper Os males Dos Pelópidas Mas não Do pai Tens a arte De criticabas Muitas vezes Ressoas E a marcha Se alerda Mas anda Conduz Tu deves Ir na frente Para que não fuja Não por prazer Morras Devo observar Que te doa A justiça Devia ser Direta para todos Matar A quem quisesse Estar acima Das leis O atrevido Não seria tanto Aí o Orestes Está Profissando A justiça Que é matar A quem quer Estar acima Das leis Diz o coro Ó semente De atreu Com quanta dor Por liberdade A custo Vieste Perfeito Pela investida De agora Acabou Diz o coro Diz o coro